O senhor porra! Manda a pedra, manda a pedra, mano! Sai daí! Ajusta, ajusta esse triângulo! Já sai passando! Já sai passando! Já sai passando! Vamos! Atenção! Atenção dos Vinicius! 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 Vai ganhar por baixo as pernas! Vem as pernas por baixo! Atenção dos Vinicius! Faz aí por baixo! Sai daí! Atenção dos Vinicius! Atenção dos Vinicius! Não folga o braço. Ele quer que você folgue para puxar duas vezes. Agora, embarca. 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 Tirou as batais. Agora, esperejo para baixo. Muito bem, pro chão. Aí, emborca! Emborcada! Emborcada! Joga a cabeça, vem para a braça! Cuidado com o pescoço, emborca! Vamos trabalhar emborcada! A primeira presença de Eduardo Mandich, aqui temos um timeiro pódio de prevenção. Emborcada! Emborcada, Bruno! Jogo de trabalho! Ele e meia, olha esse gancho dele! Ele quer trazer a perna do gancho! Esparrando! Esparrando! Olha essa chave aí, olha essa chave que vai fazer! Esparrando que ele quer trazer a perna do gancho, tira o gancho! Vai ter meio de quadrinho para ganhar um e meio! Esparrando que ele quer trazer a perna do gancho! Não! Não! Vai agoncando! Está me dando uma punição! Entra mais, faz uma boa pegada, rasta mais a maçã. Entra mais, faz uma boa pegada, rasta mais a maçã. Gabriel Diandrade Ferreira. Gabriel Diandrade Ferreira. O seu movimento está na mesa central. Gabriel Diandrade Ferreira. Gabriel Diandrade Ferreira. Gabriel Diandrade Ferreira. Ó, fô! Vem! Abre um no chão! Olha aí, ó... Abre um no chão, irmão! Bota cinco minutos! Ó, se ele subir faz ele do gancho. Não pode pegar essa calça aí. Deixa a cara aí. Quatro minutos, Maraça. Chuta a mão dele e vai! Não, não, Maraça! Vai! Quatro minutos! Quatro minutos! Sumiu, sumiu! Calma, 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 calma! A crema de novo, segura! Aê! Essa aí! Mete o gancho por baixo! Atenção! Mete o gancho! É bom agora! É bom agora! Pode ir, que dá! Pode ir, que dá! Vai, vai, vai! Acelera ele, Gustavo! Bora, bichão! Fala, bichão! Com licença dele, três minutos que vem, Maraça! Eee! 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 Continua, passando assim, bora! Chegou, chegou, meu amor! Já não perdeu pra assentar! Aceğiz! Acellera! Vamos, Maia, calma, calma! Não, Maia, calma! Não, Maia! Atenção! caprichos do Santos! Pai, na cabeça! Pai, na cabeça! Última chamada... ... para a seleção! Não, na cabeça! Atenção! Última chamada... ... para Bruno Paravitino da Silva! Bruno Paravitino da Silva! Última chamada... ... para o Bruno Paravitino da Silva! Tem que trabalhar para não tomar policial. Vai, balança, balança. Bota pra passear agora, vai. Bota pra passear. Isso aí, pressão. Bora, dá pressão, dá pressão. A gente aguarda, isso. Aí, passou, passou. 2 e 20, Matal. Passou, enfim, imagina. Obrigado. Passou, passou. É sua. Vamos atacar, vamos atacar. Passou, passou. Ele parou, ele cruzou. Atenção, atleta. Bárçal, penei com vocês só. Marcos, do Miranda. Atenção, atleta. Nárcio, em uma esência urbana. Marcos, do Miranda. Bárçal, penei com você. Se a terceira, endereadora 2. Ó, já vai passar. Já abre passar. Agora morre de um. Atenção atleta, Patrícia da Rocha Ferreira, Academia, Piaça de Gizinho. Atenção atleta, Patrícia da Rocha Ferreira, Academia, Piaça de Gizinho. Atenção atleta, Patrícia da Rocha Ferreira, Academia, Piaça de Gizinho. Atenção atleta, Patrícia da Rocha Ferreira, Academia, Piaça de Gizinho. Atenção atleta, Patrícia da Rocha Ferreira, Academia, Piaça de Gizinho. Atenção atleta, Patrícia da Rocha Ferreira, Academia, Piaça de Gizinho.